o pessoal bom dia bom dia pessoal quero apresentar esse lugar aqui para vocês o mar está lá na frente aqui é um rio e olha só pessoal parece que estamos no nordeste olha só isso aí a dona angélica ali ó pode ver aí pessoal olha como que é lindo aqui isso é um rio o mar se afastou maria tá baixa tá vendo mas ele ainda tá vindo ainda aí ó o pessoal ó não é dona angélica gente forma as piscinas assim que para você ficar tomando aquele banho maravilhoso do mar bom demais bom demais bom demais aqui é uma das minhas praias para mim tomar aquele banho maravilhoso aí pessoal o mar tá lá do outro lado aí ó ó ó que bacana ó que legal ó bom dia bom dia bom dia ai que bacana né pessoal gente deixa eu guardar meu celular que eu já vi que o senhor gravou graças a Deus bastante vídeo para mim passar também nos meus no meu canal né gente gente olha 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 meu Deus olha o tanto rapaz gente acho que o predador vem eles olha que bacana pessoal olha você viu dona angélica você viu tanto de peixinho tanto de peixe que tem aqui gente seja muito bem-vindo bom dia gente bom dia gente linda um bom dia uma boa tarde uma excelentíssima noite a todos vocês que acompanha o casal praiana a loira praiana seja bem-vindo gente aqui ó não tem uma que ainda vou chegar a praia da baleia da baleia da baleia a praia da baleia é a minha praia isso é um paraíso pessoal é muito linda essa praia só que ela é boa assim ó com uma maré baixa se a maré subir já cobre tudo isso daqui ó legal é maré baixa a água tá maravilhosa muito boa olha realmente vale a pena viu gente vale a pena você vir conhecer o nosso lindo litoral do estado de São Paulo pessoal essa praia é a praia de Itaguaré coloca aí no Google Itaguaré tá certo Itaguaré você vai vir nesse paraíso aqui ó pertence a Bertioga passando a riveira de São Lourenço seguindo pra Ubatuba mais uns 3km já dá aqui Itaguaré tá certo aí ó muito 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 bacana mesmo aqui ó muito espaço aí o pessoal é maravilhosa gente que praia maravilhosa amém 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 an ele grava de assim, grava de assim vai lá em baixo, volta lá em cima vai lá pra baixo, é, pra cima vai tomar o seu banho agora você tá precisando tomar um banho eu sou cinegrafista é, gente só filme, não dá, pessoal tô de bermuda, de camisa de, com, sabe é, bolsa, né não dá short com cinta ainda entendeu? ele vem na praia mas eu sou cinegrafista e a senhora é a modelo e esse daqui é o paraíso isso é um paraíso, pessoal é um paraíso maravilhoso isso aqui, ó é mesmo, é? primeiro lugar que a altura já não bate a altura é 1,50 então, desculpa vou retirar essa palavra vou colocar a triste dos vídeos também não dá certo dá, assim sempre deu porque não dá também ai, gente oi, mulher pode falar à vontade e o que que tem? bom dia gente, a água tá maravilhosa bacana, pessoal esse pessoal, né dona Angélica já montou até a barraca é, olha lá o japonês já montou a barraca dele lá não é, gente é porque estamos um pouco com receio de fazer essa travessia porque apesar que pode onde que a senhora é, essa senhora tá indo lá no canto aí bate na canela dá pra atravessar de boa se atravessar no começo dessa praia aqui já está a maré já subiu bem aí se você vem com seus aparelhos é, tá ali a sacolinha pessoal não dá muito certo mas, gente é uma praia linda é uma praia maravilhosa a belíssima a belíssima Itagua é gente apresentando aí pra vocês coloca no Google pessoal olha que paraíso isso daqui é um paraíso olha mata atlântica você tem as piscinas pras famílias ó o mar tá lá do outro lado aí o pessoal anda de bike de bicicleta ó agora é como eu disse a maré tem que ser com a maré baixa porque quando a maré sobe né Dona Angelo cobre tudinho isso daqui fica esse paraíso gente ó ó vou fazer assim que vocês sentirem cobre esse paraíso gente estamos um paraíso essa praia é linda demais realmente é muito bonita é a preferida parece o nordeste parece mas não é São Paulo viu gente Estado de São Paulo pertence a Bertioga ó pertence a Bertioga aqui é pessoal aí ó que bacana vamos agora chegar na praia da da baleia tem a praia da baleia tem a praia da cambori camborizinho cambori camborizinho praia da baleia que é a minha praia é muito bacana tem a praia de Santiago iremos nos achegar Guaiacá Guaiacá é muito boa também é isso aí gente seja bem-vindo casal praiano a loira praiana na belíssima Itaguaré tchau 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 tchau